O povo agora é sério, canta a caixinha, segura! Que o homem não consegue desvendar, é um mundo de canto e magia, perfume e fantasia, cicatriz que a Amazônia fez chorar. Olha o índio no caminho, é caçador, meu cavalo é de fogo, eu vou que vou, se a samba é perigosa, meu amor, bondona é alegria, esqueça a dor. Olha o índio no caminho, é caçador, meu cavalo é de fogo.